Capítulo 15 Teologia da Libertação Khrushchev queria entrar para a história como líder soviético que exportou o comunismo para o continente americano. Em 1959, ele conseguiu colocar os irmãos Castro em Havana, e logo o meu serviço de inteligência estrangeiro se envolveu na tarefa de ajudar os novos governantes comunistas de Cuba a exportar a Revolução por toda a América do Sul. Não funcionou. Diferentemente da Europa, a América Latina daqui aos anos ainda não havia sido inoculada com o marxismo. Em 1967, Che Guevara, o título de Castro, foi executado na Bolívia depois de falhar ao tentar iniciar uma guerra de guerrilha no país. Nos anos 1950 e 1960, a maioria dos latino-americanos era pobre, camponeses religiosos que aceitavam o status quo e Khrushchev estava confiante de que poderiam ser convertidos ao marxismo através de uma manipulação hábil da religião. Em 1968, a KGB conseguiu manobrar um grupo de bispos esquerdistas latino-americanos, fazendo-os sediar uma conferência em Medellín, na Colômbia. A pedido da KGB, o meu dia-aí deu apoio logístico aos organizadores. O propósito oficial da conferência era ajudar a eliminar a pobreza da América Latina. Sua meta não declarada era legitimar um movimento político criado pela KGB e apelidado de Teologia da Libertação, cuja missão secreta era incitar os pobres latino-americanos contra a violência institucionalizada da pobreza, gerada pelos Estados Unidos. A KGB tinha uma queda por movimentos de libertação. A Organização para a Libertação da Palestina, OLP, o Exército de Libertação Nacional da Colômbia, FARC e o Exército de Libertação Nacional da Bolívia, são só uns poucos dos movimentos de, entre aspas, libertação, nascidos na KGB. A conferência de Medellín efetivamente endossou a Teologia da Libertação, que os delegados a recomendaram para o Conselho Mundial de Igrejas, WCC, a fim de obter a aprovação oficial. O WCC, sediado em Genebra e a representar a Igreja Ortodoxa Russa e outras denominações menores em mais de 120 países, já tinha caído sob controle do Serviço Soviético de Inteligência Estrangeiro. Permanece politicamente sob controle do Kremlin de hoje, por meio dos muitos padres ortodoxos, que são ao mesmo tempo membros iminentes do WCC e agentes de inteligência russa. O padre russo dissidente Kleb Yakunin, que fora membro da Duma Russa de 1990 a 1995, e a quem foi dado por pouco tempo acesso aos arquivos da KGB, vazou uma grande quantidade de informações em relatórios samistad, identificando padres ortodoxos que eram agentes e descrevendo sua influência em questões do WCC. Por exemplo, em 1983, a KGB mandou 47 agentes participar da Assembleia Geral do WCC em Vancouver, e no ano seguinte reconheceu ter utilizado seus agentes no Comitê de Seleção do WCC para conseguir que o homem certo fosse eleito para o secretariado-geral da instituição. O secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas, Eugênio Carson Blake, ex-presidente do Conselho Nacional de Igrejas dos Estados Unidos, endossou a Teologia da Libertação e a fez parte da agenda do WCC. Em março de 1970 e em julho de 1971, os primeiros congressos católicos latino-americanos dedicados à Teologia da Libertação ocorreram em Bogotá. O Papa João Paulo II, que experimentara pessoalmente a perfidia comunista, denunciou a Teologia da Libertação na Conferência de Janeiro de 1979, do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, sediado em Pueblo, no México. Essa concepção de Cristo como uma figura política, um revolucionário, um subversivo de Nazaré, não corresponde de fato ao Catecismo da Igreja. Quatro horas depois, uma refutação de vinte páginas do discurso do Papa apareceu na conferência. Cardeal Lopes Trujillo, o organizador do evento, explicou que a refutação fora produzida por cerca de oitenta liberacionistas marxistas que não participavam da Conferência dos Bispos. Recordo que o dia-ei, Romeno tinha antes sido parabenizado pela KGB por ter dado apoio logístico a esses liberacionistas. Em 1985, o Conselho Mundial de Igrejas, controlado pela KGB, elegeu seu primeiro secretário-geral, que era um marxista confesso, Emílio Castro. Ele tinha sido exilado do Uruguai por causa de seu extremismo político, mas administrou o WCC até 1992. Castro promoveu intensamente a teologia da libertação criada pela KGB, que hoje finca raízes firmes na Venezuela, Bolívia, Honduras e Nicarágua. Nesses países, os camponeses apoiaram os esforços dos ditadores marxistas Hugo Chávez, Evo Morales, Manuel Zelaya, agora exilado na Costa Rica, e Daniel Ortega, para transformarem os seus países em ditaduras de Estado policial, ao estilo da KGB. Em setembro de 2008, a Venezuela e a Bolívia puseram para correr seus embaixadores americanos numa mesma semana e pediram proteção militar russa. Navios militares e aviões de bombardeio russos estão de volta a Cuba, pela primeira vez desde a crise dos mísseis de 1962, e também estão na Venezuela. O Brasil, a décima maior economia do mundo, também foi parar no redil do Kremlin com o seu governante marxista, Lula da Silva. Em 2011, Lula da Silva foi sucedido por uma ex-guerrilheira marxista, Dilma Rousseff. No mesmo ano, o recém-eleito presidente do Peru, Olanta Humala, correu a Buenos Aires para buscar inspiração na presidente guerrilheira marxista. Com o acréscimo da Argentina, cuja presidente atual, Cristina Fernandes Kirchner, também está levando o país para o redilho marxista, o mapa da América Latina agora aparece em sua maior parte pintado de vermelho. Poucos anos atrás, uma versão negra da teologia da libertação começou a crescer numas poucas igrejas de negros esquerdistas radicais dos Estados Unidos. Teólogos da teologia da libertação negra, James Kahn, Cornel West e Dwight Hopkins, declararam explicitamente a sua preferência pelo pensamento marxista porque este é o proposto num sistema de classe opressora, brancos, versus classe oprimida, negros. E só vê uma única solução, a destruição do inimigo. A teologia negra só aceitará o amor de Deus que participa da destruição do inimigo branco. O que precisamos é do amor divino tal como expresso no poder negro, que é o poder das pessoas negras de destruir seus opressores, aqui e agora, e com os meios que tiverem a seu dispor, a menos que Deus esteja participando dessa atividade santa, devemos rejeitar o seu amor. A Trinity, Igreja Unida de Cristo de Chicago, de congregação predominantemente negra, é parte desse novo movimento. Seu pastor, reverendo Jeremia Wright, que em 2008 se tornou conselheiro religioso da campanha presidencial do senador Barack Obama, tornou-se famoso por gritar não Deus abençoe a América, mas Deus amaldiçoe a América. A campanha presidencial do senador Obama se desculpou pelo deslize da língua do reverendo Wright. Em junho de 2011, entretanto, o mesmo reverendo Wright estava viajando pelos Estados Unidos para pregar em igrejas lotadas de negros que o Estado de Israel é um lugar ilegal e genocida, e que fazer o judaísmo equivaler ao Estado de Israel é o mesmo que fazer o cristianismo equivaler ao rapper Flavor Flav. A essa altura, claro, Obama estava na Casa Branca. Nos anos 1960, Che Guevara se tornou uma espécie de ícone do movimento da teologia da libertação. Na época, a popularidade do Kremlin passava por uma baixa. O esmagamento brutal do levante húngaro de 1956 e a instigação da crise dos mísseis cubanos em 1962 repugnaram o mundo, e a cada governante do bloco soviético tentava salvar sua pele como podia. Khrushchev trocou a imutável teoria marxista-leninista da Revolução Proletária Mundial por uma política de coexistência pacífica, ao mesmo tempo que pretendia ser um advogado da paz. Alexander Dubček apostou num socialismo com o rosto humano, e Gomulka em Deixe a Polônia ser a Polônia. Siatesco anunciou sua independência de Moscou e retratou-se próprio como um dissidente, em meio aos líderes comunistas. Os irmãos Castro de Cuba, que temiam qualquer liberalização, decidiram que era mais fácil apenas rebocar o seu comunismo com uma fachada revolucionária romântica. Escolheram Che como seu garoto propaganda, porque ele já tinha sido executado na Bolívia, um país aliado dos Estados Unidos, depois de ter, sem sucesso, tentado iniciar uma guerra de guerrilha. Podia ser retratado como um mártir do imperialismo americano. A KGB ofereceu ajuda imediatamente. O DJI, que na época mantinha relações próximas com seu equivalente cubano, o DJI, também recebeu ordens de dar uma mãozinha, o que me trouxe diretamente a cena. A Operação Che foi lançada com o livro Revolução da Revolução, volume básico de insurreição de guerrilha, o qual louvava Che até mais não poder. O autor, o terrorista francesa Regie Debré, era um agente da KGB tido em alta conta. Em 1970, os irmãos Castros levaram a certificação de Che à potência máxima. Alberto Cordat, um oficial de inteligência cubano trabalhando disfarçado de fotógrafo no jornal Revolucion, produziu uma fotografia romantizada de Che. Desde então, o agora famoso Che com mechas de cabelos longos e curvas, usando uma boina revolucionária com estrela desenhada e olhando diretamente para os olhos do espectador, inundou o mundo. A fotografia de Che se tornou o logo do filme de Steven Soutenberg, de 2009. O filme épico de quatro horas, em língua espanhola Che, que retrata um assassino sádico que dedicou sua vida a levar a América Latina para o redio do Kremlin como um verdadeiro revolucionário atravessando as estações do seu martírio. Até o dramaturgo, ao qual foi creditada a peça que caluniou o Papa Pio XII, o vigário, foi alistado no esforço de promover Che. A revista Time noticiou em outubro de 1970. No momento, Che aparece toda noite em uma nova peça, as guerrilhas do dramaturgo alemão Rolf Rothschild. Na peça, um jovem senador de Nova York, que também é líder de um movimento clandestino no estilo do Che, pede a Che Guevara que abandone sua batalha boliviana. Che se recusa. Minha morte aqui, em um sentido premeditado, é a única vitória possível. Ele diz. Preciso deixar uma marca. Defendendo ainda mais os interesses da KGB, a peça também atribuiu aos Estados Unidos assassinato político e racial. A KGB também foi fundamental no embelezamento de um diário que Che manteve durante seus anos de estudante e em sua transformação em livro de propaganda. Das Kapital encontra Easy Rider, depois renomeado Diários de Motocicleta. Hoje, Che é um ícone do movimento da Teologia da Libertação e da Teologia da Libertação Negra. Durante o período de eleição presidencial de 2008, a estação de TV da Fox em Houston pôs no ar um vídeo de voluntários do oitavo escritório de campanha de Obama, naquela cidade, escritório cujos muros estavam enfeitados com uma imagem imensa de Che, superposta a uma bandeira cubana. Obama frequentou a Igreja da Teologia da Libertação Negra do referendo Wright, em Chicago, por cerca de 20 anos, como Raul Castro certa vez se gabou comigo. Che é o nosso maior sucesso de público.